José Mário E o Bardaú, que faz um rock bem legal Chegou a hora de arrumar o cenário pras aventuras do José Mário Tá na hora de contar história, tá na hora de cantar e se aventurar Tá na hora de contar história, tá na hora de cantar e se aventurar A bicharada tá fazendo vocal no rock do Pardal A bicharada tá fazendo vocal Pra começar as aventuras do José Mário As Aventuras de José Mário Versão Brasileira Dias Produções Música 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 Olá meus amigos Deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei aqui ó Ô José Mário, o que é isso? Isso é um rádio E dizem que a gente pode ouvir músicas e até notícias por aqui Puxa, então liga aí pra gente ouvir o José Mário Tá bom, tá bom Notícia urgente Queridos ouvintes, estamos preocupados com o uso indevido da água Nossos lagos e rios estão quase secando Pois não tem havido chuvas suficientes nesta época Vamos conscientizar as pessoas que é preciso cuidar da água Para ela não acabar Você que está aí nos ouvindo Contamos com a sua ajuda Será que tem possibilidade da água acabar, José Mário? Eu acho que sim Mas eu tenho uma ideia Vamos gravar uma música de um amigo meu Que fala sobre a importância da água E aí a gente manda pro pessoal do rádio Pode ser? Vamos! Vamos então, José Mário! Água que nasce na fonte Água que desce do monte Água que corre no rio e vai para o mar Água que sacia a sede Água que sacia a sede Água que cai pra molhar e faz a gente cantar Água que nasce na fonte Água que desce do monte Água que corre no rio e vai para o mar Água que sacia a sede Água que sacia a sede Água que cai pra molhar e faz a gente cantar Não devemos água desperdiçar Pois ela não se encontra em todo lugar Não devemos água desperdiçar Pois ela não se encontra em todo lugar Água é vida é bem viver Água dá força e ajuda a crescer Vamos cantar essa canção Vamos cantar essa canção Levar o amor ao coração Água que dá chuva cai Um dia vem e no outro vai Nosso dever é preservar Pra ela nunca acabar Não devemos água desperdiçar Pois ela não se encontra em todo lugar Não devemos água desperdiçar Pois ela não se encontra em todo lugar Que legal essa música, né, pessoal? Eu acho que vai ajudar muito o pessoal do rádio, né? Vamos lá! Pessoal, o Pardal está chegando E eu continuo tendo muitas surpresas pra ele Vamos esperar ele chegar, vamos esperar ele chegar Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Cheguei! E deixa eu ver Hoje eu quero ver quem aqui vai acertar Só um pouquinho, Pardal, só um pouquinho Eu continuo tendo surpresas pra você Outra surpresa, José Mário? Como assim, hein? Mais alguns amigos que nos assistem lá em casa Mandaram algumas charadas pra você tentar adivinhar É mesmo? É mesmo? Que interessante! Mas pode mandar! Continuem mandando porque eu vou acertar todas E vou tocar meu rock pesado! Ha, ha, ha! Pardal! O que passa diante do sol, só que não faz sombra? O que passa diante do sol, mas não faz sombra? Deixa eu pensar Eu acho que é o vento! Acertei! Oi, Pardal! Eu acho que é a letra R! Acertei! Acertei, Pardal! Parabéns! Oba, oba! Mais uma, mais uma, José Mário! Mais uma! Para encerrar com chave de ouro O Pardal, tem uma pergunta para ti Quem inventou a fila? Pensa rápido! Quem inventou a fila? Deixa eu pensar Nossa, que charada difícil Vejamos Eu acho que quem inventou a fila Já sei, já sei, já sei Quem inventou a fila foi a formiga Acertei! Sim, Pardal, tu aceitou Foi a formiga que inventou Parabéns! Então agora Eu vou tocar o meu rock pesado Legal! E se você não adivinhar Eu vou tocar o meu rock bem pesado O rock com Pardal Água é vida Vamos cuidar Vamos cuidar Da nossa fonte Pra não sujar Não devemos desperdiçar A água que iremos usar Faz bem pra gente Pro coração Pro meio ambiente É a salvação Não devemos desperdiçar A água nos ajuda Em todo lugar A água faz bem pra saúde Que Deus nos ajude Que Deus nos ajude Pra não acabar Água Quero fazer minha parte Vamos reeducar o mundo Pra te cuidar Água Faz bem pra saúde Que Deus nos ajude Pra não acabar Água Quero fazer minha parte Vamos reeducar o mundo Pra te cuidar Água é vida Vamos cuidar Da nossa fonte Da nossa fonte Pra não sujar Não devemos desperdiçar A água nos ajuda Em todo lugar Água Faz bem pra saúde Que Deus nos ajude Pra não acabar Água Água Quero fazer minha parte Vamos reeducar o mundo Pra te cuidar Água Faz bem pra saúde Que Deus nos ajude Que Deus nos ajude Que Deus nos ajude Pra não acabar Água Quero fazer minha parte Vamos reeducar o mundo Pra te cuidar Água Tchururururu Quando eu ouço o som da guitarra Eu sei quem tá chegando Quando eu ouço o som da guitarra Eu sei quem tá chegando José Mário Tá na hora de contar história Tá na hora de cantar e se aventurar Tá na hora de cantar e se aventurar Tá na hora de cantar e se aventurar Iô, 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 iô Pra começar as aventuras Do José Mário As Aventuras de José Mário Versão Brasileira Dias Produções